Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que estava lisa pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar um lance em perder a ação Mas pra quem tem um pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem E se os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu quero morar na sua rua 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 Eu quero morar na sua rua